Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento, Casa Sol, a família da construção. Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra. Bredas Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial. Info Marília, informática e eletrônicos. C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros. Cerâmica Teto Forte, o nome forte para a sua obra. Ligue e entrega até as 11h30 da noite. É na farmácia Nossa Senhora de Fátima. Fone 3433 0089. Faça delícias com produtos Cacau Foods. O Senai é uma instituição privada de âmbito nacional que atua no campo da educação profissional. Mas não é só isso. Ele também presta assistência técnica e tecnológica, produz e dissemina informações. Em Pompeia, diversos são os cursos oferecidos aos jovens que buscam, sobretudo, educação profissional. Nós temos aqui os cursos de aprendizagem industrial, com os cursos de mecânico de usinagem, operador de processo na indústria de polêmicos e soldador. Temos os cursos técnicos também, em mecânica e eletroeletrônica. Ofertamos os cursos de formação inicial e continuada, que são os cursos que a gente oferta no período da noite, aos sábados. Isso em todas as áreas da escola. Metalurgia, metal mecânica, plástico, automação, segurança da informação, tecnologia da informação, segurança do trabalho. Quer dizer, utilizam toda a estrutura da escola. São cursos mais rápidos. E temos também o nosso curso de ensino médio, que é um projeto inovador, um projeto que está sendo desenvolvido hoje aqui no Senai, em Pompeia. A gente está agora há um ano e meio já desenvolvendo esse curso. Para usufruir dos conhecimentos ofertados pelo Senai, é necessário passar por um processo seletivo. Os cursos de formação inicial e continuada também podem ser estruturados sob medida, a partir da demanda específica das empresas. Com relação aos cursos de aprendizagem industrial, até por conta de uma exigência de lei da contratação dos aprendizos por parte das indústrias, esse processo ocorre com indicações da própria indústria. No caso de Pompeia, nós temos 100% dos nossos alunos empregados pelas indústrias de Pompeia e região. Então a gente faz um processo seletivo entre esses alunos indicados pelas indústrias. No caso do ensino médio e até do ensino técnico, do curso técnico, são processos abertos para a comunidade. Então qualquer um pode se inscrever, tendo os pré-requisitos, fazer a prova e tomar a vaga se for classificado. Um dos principais focos do Senai é a qualificação profissional e posterior colocação no mercado de trabalho. Toda a estrutura do Senai, nós temos uma grande capilaridade no estado de São Paulo, 94 unidades, mais de 50 escolas móveis. O nosso foco é sempre atender a indústria local e regional. Então essa estrutura toda montada aqui, ela foi montada em função das diferenças industriais do parque tecnológico instalado nessa região. O Senai tem 7 mil metros quadrados de área construída, com equipamentos de última geração. Toda a estrutura faz com que o aluno usufrua dos equipamentos de forma individual, e preparando para a realidade das indústrias. Professor, como demonstração da estrutura do Senai Pompeia, esse espaço aqui é relativamente novo e para que se destina? Na verdade a gente está há um ano e meio nesse espaço. Ele foi construído pela fundação para que a gente pudesse abrigar as nossas oficinas de metal mecânica e plástico. A gente tinha essas oficinas separadas dessa área que nós temos hoje. Nós estávamos na verdade em duas áreas aqui e numa outra área na cidade, onde era a antiga escola de formação profissional cheia com Nishimura, assumimos aquela área e as nossas oficinas de mecânica estavam lá. E como nós tínhamos também que investir na área do plástico, então foi construído esse bloco de 2.500 metros quadrados aproximadamente. Então ela abriga nessa parte da frente as oficinas de metal mecânica e ao fundo as máquinas e equipamentos do plástico. E nas laterais dele nós temos salas de aula e os laboratórios dessas áreas, de preparação de materiais para plástico, uma prototipadora com laboratório de metrologia e toda a estrutura que integra a formação desses cursos. E veja a seguir professores qualificados e prazer em ensinar. É uma extensão da minha casa, eu diria. Eu cuido muito bem daqui desse lugar porque nós ajudamos a mudança, a colocação das máquinas, então é gratificante. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol, a família da construção Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra Bredas Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial Info Marília, informática e eletrônicos Disque entrega até às 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Fone 2434-0089 Legenda Adriana Zanotto